O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui, vamos atacar o foco Apenas os seus poderes! Muita eles todos! Passem o arco em eles! Eles vão ser dominados! Pode colocar aqui Esse daqui para liberar o Kadai Destroyer Que ajuda a tirar as extensas de fogo da galera Só mais um turno para você voltar a andar ai meu querido Que eu estou precisando dos meus exércitos mexendo Ficar parado não me ajuda Sim, o poder de nos destruir O caos flores se espera O que é o teu vencedor? Para os deuses do caos Para os deuses do caos Para os deuses do caos Boa Odeio humanos Humanos não são nada além de cães sarnentos Acabe com o sofrimento deles Efetuações de herói bem surgidas contra os humanos Ok Que glória Eu não vou brilhar meu sonho Eu vou ser obrigado a encomendar uma miniatura do Hungry né velho Para Para ser o primeiro cliente lá do Discord agora Foda Vou ter que fazer uma estante cheia de anões agora Vou ter que abandonar minha coleção de Funkos da Liga da Justiça E fazer uma coleção de miniatura de anão agora Vou fazer uma hoste de 200 anões Vou deixar na minha estante aqui Vende a coleção da Liga, exato mano Não Eu vou completar ela Eu já tenho o Superman O Bat, Mulher Maravilha O Lanterna Falta só pegar A Mulher Gavião se eu achar O Flash Ahn O que mais eu esqueci O Cyborg Que agora é da Liga né E o Shazam Ah o Luen vai atacar a Gorcel Pode pegar meu filho Depois eu vou atacar de você Óbvio que você libertou o Maremburgo para me encher o saco né É óbvio E o Aquaman também Falta Aquaman Pode crer Eu ia fazer os membros da Liga cada um com um vilão né Aí do vilão do Batman aqui eu tenho o Exterminador E vilão do Superman eu coloquei o Lobo Na minha estante aqui Aí falta dos outros também Aí eu ia terminar a coleção assim Aí ele chegou na frente das minhas HQs que eu tenho aqui Uma pena que meu PC fica desse lado aqui aí Vocês não conseguem ver tipo a minha estante de HQs e livros E o caramba aí que eu monto né Mas... Fazer o que? Tem um pouco depois Tem um pouco depois O眼 de Sirion O眼 de Sirion Tem uma esfera querendo ser meus amigos Eu tava pensando em colocar umas prateleiras aqui atrás da... Da cadeira aqui Boa vassalo Coração trevoso Ok O Luin está com o exército aqui em marcha Em algum lugar aqui É meia-meia mais por causa dele Então vamos lá passar o Gramunhão em cima do Luin Ok Então o nosso exército aqui agora tem uns bichinhos novos De fogo, né Já que a temática do exército foi solicitada Para ser um exército de fogo Eu tenho que tomar cuidado com o Luin Porque ele também está na motorevoadora Senão ele vai solar o Ifrit em dois tapas Mas peraí que eu já mostro os bichinhos novos Gramunhão fica aqui Então esses aqui são os Kadai Fireborn Os bichinhos aí Parece um espectro que eles não tem perna Basicamente uma armadura flutuante Com fogo no chão aí Espada flamejante Eles são antifantaria, perfurante Dão ataque de queimado e dano de fogo Então eles combo muito bem E eles também tiram a resistência de fogo De quem estão brigando em volta Então é um combo mortal para magia de fogo que tem no exército Vamos embora Jogamuinha, SIMO! Khaos R transaction Ele vai adolescente aENTO Copper Ele vai Healthcare Fла Rangulo A menina Indöl Meu colシルク A morte de fogo que éIA O Senhor É óbvio A morte de fogo que éIA O que são expense Mac Tá, eles vão querer voar em cima do Gramanhão porque eles tem vantagem, né? E é voando com a cavalaria em cima do Gramanhão que eles vão deixar todos os arqueiros deles protegidos. Bufa a galera aqui. Aplausos do Caos. Essa é uma briga muito level alta pro nosso... Pro nossos anuizinhos do caos aqui, viu? Eles vão ser melhorados ainda. Porque eu tava focado em melhorar as unidades de monstros. Deixa eu tentar tirar eles daqui pra eles não morrem, embora vai ser meio difícil. Aplausos do deserto tá segurando tranquilo as porradas aí, viu? Eu vou destruir. É o que o Master está fazendo. Para o Caos. Caos. Vê quem vai derrubar. Muito bom. Teus roos. Seus rogueses. Seus rogueses. Muitas. 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 Objeção seu céus. Honore ao Deus escuro! Os caras estão voando em vocês, Fritz. Tô sentindo que é algo pessoal, velho. O cara está em marcha Não, ele está bem, ele está bem Minha magia está disponível! Eles estão em marcha. Beleza, deitamos os caras aqui. Agora preparo para atacar Gorsela no próximo turno. Possuindo temeridade. Aqueles que beberem desse extrato podem ser tolos, mas são tolos corajosos, isso sim. Regicida. Parece que o rei não sobreviveu dessa vez. Muito bem, vida longa ao rei. Derrotou o Lu e Leoncur. Bônus de vestida mais 10% e custo de acrutamento menos 20% para... É, não. Nossa, até acabei tudo. Conseguir acrutamento menos 20% para unidades de cavalaria. Você pode colocar... Essa maticora aqui tem o que? Armadura e tag de veneno. Não vamos perder o decagão do caos mesmo. Vem que o maticora é bem estiloso, mano. Ele já tem um cara no decagão do caos. Vamos pegar a maticora, vai. Maticora é estilosão. Imortalidade para o Ifrit. Finalmente ele conseguiu chegar na benção da imortalidade dos deuses. O verdadeiro caos está chegando. Demorou, mas conseguiu. Agora que eu vou atirar num do Império. Matem todos eles. Eu já pesquisei miniatura de Warhammer. Tem uns caras que enfiam a faca e torce, velho. E aí, ele pinta bonitinho. Até mostrei o anãozinho para vocês aqui. Ele que pintou esse aqui para mim, velho. Ficou show de bola, cara. Até o detalhe da runa aqui no machado. Não sei se dá para ver porque minha câmera é horrível, mas... O detalhe da runa no machado. O escudo com coloração diferente aqui dentro. O escudo pela parte idêntrica aqui. Não sei se dá para ver. Essa parte aqui. Ficou show de bola, cara. Desse tamanho ainda para pintar. Molta cabalho, cara. Ele conseguiu. Ele está bom fazendo essas miniaturas, velho. Eu fiquei feliz com o que eu falei, né, velho. Ele vender miniatura casa completamente com o meu conteúdo. Então, eu fico muito feliz que ele começou a vender. Tira aqueles espingardeiros lá no fundo. Tem artilharia para um caralho lá atrás. Daremos um pulo lá assim que... Limpar um pouco essa muralha aqui. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Sinch, comece. Provavelmente... Eu vou ver eles. Fique em frente! Fique em frente! Estou indo rápido! Você está sendo cercado de novo e tem... Não sei o que tem aqui, mas está dando dano. Então sai fora! O importante era tirar a bateria de foguetes e isso a gente já tirou deles. Bate a asa e voa! 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 Eww... Eww... O que você está atirando na muralha? Canhão, se eu merece atirar lá atrás. Eww... 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 Eu já tinha tênis neles. Hummm... Mas dá pra acertar ai. Vem nessa calça de guerra de morteiro aqui. Música Um caçador escondido ai. Vamos sair dali que tem uns pequenos para encher o saco Eu vou atirar! Eu vou atirar! Jogando rápido! Eu vou! Jogando rápido! O que eu tenho que estar bloqueado para atirar? Jogando rápido! Isso é louco! Eu duvido um dragão ali! Fiquei em pé no ar! Isso aqui deu para entender! Eu tenho a mágica! É o caos! Eu vou atirar! 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 Tão tantos espinhos! Tão tantos espinhos! Ok... Esse exército daqui... Estão com três de crescimento... Para liberar os aniquiladores... E os mortais também! Tão de consciência aqui! Depois a gente libera as outras infantarias melhores! Só para confirmar aqui... Alguém que eu não mexi? Você! A gente tem... Quais opções? Ir atrás dos Elfos que eu falei, né? Com seus aniquiladores! Deve ter exército para um caramba ali! Mas vamos embora! É exatamente como eu imaginava! Nossa! Arqueiro para dar e vender aqui! Não sei se a gente consegue não, mas vamos embora! Confia nos aniquiladores que ele segura! Se a gente bater em todos os exércitos... Talvez tenha chance! Tem slots para algum herói e agente que só fica fora do exército? Cara, eu acho que eu até consigo recrutar, velho! Herói exaltado, não! Então... Consigo pegar mago! Mago anão ou mago... Feiticeiro do caos! É, eu estou pensando em voltar para pegar mais aniquilador, velho! Acho que eu vou precisar de mais aniquilador para essa briga aqui! Se eu voltar agora... Andando normal, não consertar o avião entregar de mim... Embora até agora eles nem conseguiram... Nem estão querendo sair dessa floresta, né? Porque três aniquilador é muito pouco para brigar com essa galera aqui, velho! Acho que não! Mas se fosse pegar, eu pegaria um a mais só! Vocês tem quantos tiros? Dezoito tiros! Um tiro limpa um arqueiro! Acho que não! Tá, tá, acho que dá, acho que dá! Não, vamos tentar! O cano de magma também em uma saraivada mata a humanidade, praticamente! Eles serão terminados! O que? O que? O que? O que? E eu vou tirar o nosso anãozinho do caos aqui... E ele precisa de mais gente para ajudar nessa batalha, velho! Não deu! Muitos heróis ali! Eu não sei nem como vocês pegaram tanto herói, velho! Deixa eu ver... Três aqui... Três aqui... Mais três de cada exército... Nove a todo... Tem mais dois do lado de fora... Como que vocês pegaram tanto herói, velho? Mais um capacidade... Mais um... Mais um... Mais um... Bizarro! Lançar conteúdo explicativo para Warhammer? Cara... Até daria para fazer! Dá para fazer! Não sei se... Teria tanto alcance, mas... É o que eu falo! Minha campanha do Império é a campanha que eu fiz mais explicativa! Foi quando eu comecei o canal, tá ligado? Aí foi a minha campanha mais explicativa que eu fiz! Mas... A do Masamundi também... Dei uma por cima do jogo... Só não é ótimo vídeo explicativo de Warhammer, mas... É a que eu mais expliquei coisa! É... Dá para pensar em alguma coisa... Ainda vai mostrar a história dos personagens em vídeo? Então, Gobo! Esse negócio de história dos personagens eu deixei mais reservado para os subs agora, velho! Mas... Os subs não costumam mandar história de personagem, então... Eu não estou fazendo mais até então! Encontrando que eu não mandei uma bíblia também... É... A campanha é sem mods, né? Óbvio! Não posso mostrar um jogo com mods para explicar as coisas! Mas aí, tu gostou do Dragon Age Inquisition? Eu gosto, mano! Eu gosto bastante até! Eu fiz a DLCD recentemente, a da... Da... Da Queda! Tem outra para fazer ainda, mas eu não sei se eu vou fazer, porque... Não sei! Que eu acho que é a do... Do elfo que... Vira do mal, entre aspas, lá! No final do jogo! Tem que fazer essa ainda! Só fiz da Queda! Faltava colocar da Queda e essa outra DLC no YouTube lá! E o jogo já está zerado no YouTube lá também! Coração Trevoso me atacou! Talvez os orcs voltem ali, viu? É muito grande aquele exército ali, viu? Sim, eu vou explicar o Império mesmo! Se eu for fazer um vídeo desse eu explico o Império mesmo! Mesmo porque o Império é mais fácil de explicar dano como base e outros jogos históricos do Total War! Pra quem vier! É, mas o Dragon Age já gravei tudo em live já! É, não tudo em live, né? Porque eu não fazia nem live! Mas já está tudo gravado no YouTube já, Marco! Eu só fiz a DLC da Queda em live! Recentemente! As suas demandas! Escolhido! Meu Deus! Escolhido! Mas esse era pra cá vocês... Formaçãozinha padrão! Chaos Nights... E o Dragon's Dogma também eu joguei em live Eu escrevi todo ele, mas não coloquei no youtube porque não achei tão legal assim para colocar no youtube, mas é divertido Muita-me! Muita-me! Obligação! Eu sou o mestre! Perceba-me! Lá vem 57 águias, pênix na verdade, vou tentar matar meu general Poxa, tem magia do artilheiro super? Porra essa? Muita-me! Obligação! Pense-me! Pense-me, mortais! Fique-me! Fique-me Pense-me Encontrar do Que-ma! Ya do? Você não tem poder aqui, Gandalfa the Grey. Não, um helper aqui na minha cavalaria, por favor, se tiverem disponíveis. Irmãs de Avelorn, que prazer em ter vocês. Corre lá, salve o canhão, salve o canhão. Salve o canhão que você já está indo botar. Susto! Remains full. Ae, 3 meses de inscrição já, nem parece que faz tudo isso de técnico. Realmente, inscrição passa rápido. Muito obrigado pelo restante de 3 meses aí, Marco. Valeu pelo apoio, mano. Lugam o canhão. Rap ata. Gorda! Pai o canhão. Liga, pérsido. Viro tudo. Mata 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 Mas não vamos desmerecer o tempo da inscrição dos outros né Mateus Qualquer inscrição é muito bem vinda mesmo que seja de um mês Mas deu para atrasar elas Contar os prisioneiros Acho que vai me atacar e nós ficará de boa me assistindo Destrói-se! Subjugos Azur. Espiritualidade e idealismo não servem para nada quando você está destinado a virar comida de vermes. Conquistou vitórias sobre os elfos nobres várias vezes. Eu adorarei para o Vortz agora. Mucilon é vassalo dele. Ok. Ah, por isso que o Breton não foi confederado. O Malobald transformou os caras tudo em vassalo dele. Olha só a audácia. Olha só a audácia deste cara. O que estava acontecendo na última parte? Vamos colocar aqui os pontos. Suka subiu de level. Vamos colocar... Pode ser aqui. O que estava aqui terminando de atacar as cidades do Império né? Só faltam algumas. Flensburgo, tem alguém? Não. Em Perbede, tem alguém? Tem. Tem alguém recrutando o exército ali. Mas eu também já estou descendo com o exército aqui do Passaralha né? Só que eu estou indo para Stirland. Para Dekekenhof aqui. Não. Não. Não, não é minha A Draga tá morta nessa campanha já. Ah, vai vir reforço aqui, é? Ok. Então a gente põe o canhão pra cá. Vocês aqui. Demonetes aqui. Suca no seu dragão. Quasmantícula fica aqui. O dragão Chagol fica aqui. Meu guerreiro do caos, segura esse gargalo aqui. Caso alguém tente vir aqui pegar o nosso canhão. Crias do caos, segura o que. Tá todo mundo aqui. Vão pra lá. Aí Ospet vai estar no dragão dela agora, né? É, sabia. Querure suas amigas? Apenas suas mãos! Veja quem ganha o verdadeiro poder! Apenas suas mãos! Apenas suas mãos! Venha! Apenas suas mãos! Eu tenho uma! Eu vou bater de novo! Fale, foda! Fale! 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 Fale St. Eu vou deixar vocês ai mesmo! Até que a gente consiga cuidar dessa.. Bateria de foguetes vek, por enquanto não compensa a gente pressão nã!!! Bora! 500a revenge perna! Só um segundo... Grace Under Pressure, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Aí, caiu o dragão. Sobre a live e começou a chover, espero que a internet não caia. Oremos. E por aqui, porque senão a bateria de foguete vai pegar vocês. Eles estão vindo pra cima agora, então o canão vai pegar o câncer já já. Como diz... O que é isso que está vindo aqui? Crianão de salvas? Ok... Mas o caos não tem Arpias não, Maggie. O caos não tem Arpias. Só os negros e homens felizes. Espera... Então você vem pra cá também... Sorceros bolds! Sorceros bolds! Precisa a destrutura! Tormento é seu! Senhor! Vou pegar essa galera aqui... Olha o macaco! Lá vem o macaco! A força do macaco é muito grande! 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 Não tem força! A força do macaco é muito grande! 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 Tem que ir para o macaco é muito grande! footballs local! Leaving T . Tologists 我們 Salve o Slaughter! Traga-os para o ruínio! Agora é o caos! Não! Não! Eu não vou! Eu não vou! Eu não vou! Eu tenho que manter meu armário! Não! Eu não vou! 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 Eu vou! Eu não vou! Eu vou! Eu não 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 vou! Tipo fada imune a ataques do tipo dragão? Por que? Por que isso é algo que existe? Porque sim? Boa resposta. Obrigado vassalo por eliminar a Aster Mark de novo pra mim. Aqui no próximo turno os caras deviam ter 8 exércitos ali. Vassalo se matou ali na cidade da Bretonha. Aconteceu a impulsão. Eu sou a lei, passar vários turnos em povoado com baixa ordem pública. O tempo de demonos começa. Põe o de espalhar a corrupção para a gente espalhar a corrupção para os anões Engenheiro de combate, sei trai as tabelas aritméticas para o cerco Sei promete, conquistou vitórias em várias batalhas de cerco Pode melhorar isso aqui, reduzindo ainda mais a manutenção Infelizmente eu não alcanço vocês, né? Triste Você alcança até a cidade ali? Não Pior que ter, os caras tem bastante exército ali ainda Aqui pode colocar agora Eu tenho 4 levels ainda, quem que deu o follow? Padeiro Pizzaiolo, obrigado pelo follow, seja bem-vindo Já me manda aquela pizza doce nervosa de final de ano, por favor, velho O Padeiro Pizzaiolo já não tinha dado follow aqui uma vez, eu não lembro, enfim Já lembro de um nome bem parecido, mano Ah, tá por magia mesmo Tirar essa patrulha daqui, que ninguém tem saco com patrulha, né? Retrato de 2020 Balthazar Gelt É, só tributou no Tiena, então obrigado Espada Bárbara Espada Bárbara Essa arma escorre sangue como se tivesse acabado de estrela de um cadáver Aqueles que a impunham berram com ódio, caçando a próxima vítima para alimentar a espada Bônus de vestida mais 15%, força da arma mais 5% Tormenta metálica, por trás da máscara dourada se esconde o rosto ínfame de um perdedor Derrotou o Balthazar Gelt, armadura mais 6 para todas as unidades Agora Vamos escolher a corrupção Deixe-nos corruptos Aqui em Grumburgo Vou fazer o seguinte Hummm O Scar é campeão de Corning, né? Martel da Tempestade Kulek Eu não liberei o Egnin porque eu não devastei o Altdorf, eu o culpei, senão ele estaria com a gente agora Hummm Deathsward Deathsward é bonitinha Mas vou chamar o Arbal, velho Só que o modelo dele é bonito Ascensão à Demonicência E por onde eles passarem, o chão ficará negro Tudo o que eles tocarem viverá pó e ele será levado pelo vento Reserva de poder dos ventos de magia mais 15, resistência física 10% Corrupção do caos mais 2 Tá, tem magia de fogo Bom saber Vamos montar um exército para você, meu consagrado Que Você vai atacar as das Bretonianas para mim Depois de anos, finalmente temos Live Pô, só um dia só, velho Que eu tirei de descanso Tá tudo certo Bom, se eu atacar com o passaralho aqui agora Eu vou estar ferrado porque eu vou ter que brigar com 4 facções, né É melhor terminar de bater no Império antes, então já vou vir para esse portão aqui E depois a gente se preocupa com E depois a gente se preocupa com Com os nossos amiguinhos da Bretonian que faltam aqui, que são vassalos de Mucilon Ahn Liberar o outro Chagoth Champion É legal até usar eles Eu não vou mentir não Esse daqui aumenta a capacidade de heróis, né Tá, vamos fazer a construção dos anéis do caos então só para liberar eles Que aí eu posso pegar mais herói melee Para a galera que queria ser herói aí A gente acabou de atacar aqui, né Aqui Dois turnos Mas agora a gente pode pegar aqui a construção da Guarda Infernal Então de Guarda Infernal nós iremos Esse exército vai ficar bolado para bater nos elfos E nem vou saber o que aconteceu Bom, você está sem cidade, né Marimburgo? Você vai se matar numa cidade minha Exato Ahn Vamos vir para Succa Cá Alguém quer não mexer ainda Succa já foi Eu não vou te mudar Os espalhadores vêm Você Eu ainda estou em conflito que eu vou fazer com você E se a gente vier para cá eles vão se jogar com todos os exércitos aqui Nossa galera Não porque eles tem muita coisa, né Mas ainda tem cavaleiros do grau Que arregaçaria minhas carruagens É É o seguinte, fica aqui dentro Vai Aqui você pode recrutar mais salteador Dá para pegar a Guerreira do Caos ali Hummm, não, mas deixa Vem vindo para cá Aqui pode melhorar isso Tá Eu acho que é isso Todo mundo já foi mexido Heróis inclusos Não Vai matar um inquisidor aqui Brabo Tá, aquele exército full de Stirland Também deve estar aí na caminho da cidade aqui de cima Para libertar mais facção Para encher meu saco Tem que tomar cuidado com eles Eu vejo a distração Com certeza é o suficiente de alcance Aquela cidade ali de trás, né É Alcance longe da porra, hein Tá, pilha Agora sai correndo em marcha para eu te atacar Não sei ainda, mas churrasco sempre tem Churrasco acho que é o mais clássico de final de ano, né velho Todo mundo faz Porque churrasco não tem como dar errado Não importa a data, mano Esse Lorenzo tá mega perdido aqui Acabei de dar uma volta para chegar na cidade que eles têm Com o tanto de vassala que o Mussilon tem aqui na Bretona Era para ele ter o arpado da facção principal Não sei como é que ele não conseguiu Fatandira tá bem longe de casa também E meu vassala que tava citando mal bem agora vai começar a apanhar de novo A ilha de Alba deve estar totalmente desprotegida, velho Podia aproveitar que eles estão tudo em Norsk ali E ir lá devastar tudo Olha Conseguiu bater, velho A ilha de Alba deve estar em Norsk Devasta, velho Você é uma Norsk Você é uma Norsk Você é uma Norsk Que coisa? Vamos falar sobre isso Eu vou te apanhar em seu nome Tá, eu não vou alcançar esse turno nesse turno Mas vamos aqui rumo a última cidade deles Com o nosso passaralho maravilhoso Tô só na preguiça Mas tem jeito melhor de ficar, velho Eu tô aqui bocejando o dia todo, velho De preguiça Pra que matar meus campeões aspirantes, jogo? O jogo O jogo Pra que matar meus campeões aspirantes, cara? O que os cara te fez? Por que a Averlande Não foi confederada? Ah, não sei Mas, enfim Eu vejo destruição Apenas Tão Ahahahahah Sim Rafael, junte pontos E bora pro Mine, velho Na dúvida, vai construir coisa pro nosso Império Subterrâneo, velho Sempre precisamos de mais trabalhadores Aqui vem Aqui dá pra melhorar de novo Aqui dá pra melhorar de novo Libera o que mesmo aqui? Ahm... Guarda Infernal De bomba anapta E feijão corpo a corpo 53 Vocês tem 61 Essas são melhores, então eu vou pegar de vocês mesmo Eles vão dominar Exemplos 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 Tiel É Eu estou subindo com o exército e eu estou subindo com o exército e eu estou subindo com o exército. Vou pegar esse forte que o Império vai ficar isolado de vir aqui por baixo, já que a guarnição do forte é muito boa. Vamos aproveitar que você está ainda nesse local. Vamos colocar aqui então. Vou pegar essa galera aqui. Até esse daqui. Aqui eu não mexi. Só para ter certeza. Açúcar já foi. Azrit já foi. Routred já foi. Cron já foi. Arbal está recrutando. Cron já foi. Tá. Daqui a pouco vem mais exército aí nas costas bretonianas dos elfos nobres aí. Mas eu acho que não. O moleque acabou de pegar essa gelise ali. Então eu acho que eles vão ter um tempinho para ficar ocupado aí. O único problema que eu tenho de jogar o Pokémon SoulSilver, eu acho que ele é preto e branco, né? O SoulSilver. Aí eu não acho muito legal, velho. Não sei se tem a versão colorida dele. Deve ter saído já a versão remaster do remaster do remaster, mas... F meu vassalo. Esse é o Silver que eu estou falando? Então foi isso que eu joguei, velho. Então se o SoulSilver é bonitinho, eu provavelmente jogo depois do FireRed. Porque eu estou jogando FireRed em live agora, que falaram que eu posso jogar, né? Então vamos aproveitar aí para o momento de nostalgia. Hoje eu vou jogar, obviamente, né, velho. Vamos derrotar a Mist hoje. Mas, obviamente, tem que fazer aquela pergunta básica assim, né, velho? De qual inicial você pegou no SoulSilver, Rafael? Só para saber, assim. Qual inicial você pegou? Só para ver a índole da pessoa, né, velho? Sim da Quill porque o Quillava é meu Pokémon preferido de todos os tempos. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Infelizmente, a índole das pessoas que jogam Pokémon está totalmente errada, velho. É igual os caras me criticando que eu peguei Bumbassauro, velho. Tão bonitinho o Bumbassauro, tartaruguinha sapo. Beleza. Vamos pegar aqui a cidade com nome impronunciável. Devemos ver a equipe, e aqui, o Shvarsk-Hung-Sk-Hung-Sk-G-Sk-Hung-Sk-Sh-K-Sk-H-U-Sk-Sh-Sk-Sk-H-U-Sk-Sk-U-Sk-Sk-H-Sk-U-sk-Sk-S-k-Sk-Sk-Sk-Sk-Sk-Sk-Sk-Sk-Sk-Sk-Sk-Sk-Sk. Exímio e agressor. Superioridade de comando e astuces são necessários no campo de guerra. Conquistam vitórias em várias batalhas ofensivas. Liderança mais 4 ao atacar. Liderança mais 4 ao atacar. Ataque corpo a corpo, mais 4 Ok Coloca... Eita, eita Aqui Aqui Coloca aqui e reagrupar agora Pra gente terminar de bufar os escolhidos como eles merecem Passaralho, a gente tem as cidades da Bretonha aqui de trás É só pegar Infelizmente você já alcança uma delas, então bora Encontre-me, se você quiser Pode colocar esse daqui, bufar as hordas Põe esse daqui Agora eu posso colocar a Markertzente de novo, que eu tinha que recrutar vocês de novo Markertzente Torbenance Aparece-os Milo Tem que atacar Piteldorf, então bora lá Pegadinha Eu não sei qual vai vir a Elspeth, então vamos aguardar Provavelmente vai ter canhão de salva, pra variar né, e bateria de foguetes Vamos aguardar pra ver o que vai sair aí Demonetes, espera aqui Vem pra cá vocês, pode atirar aqui por enquanto Vem pra cá vocês, pode atirar aqui por enquanto Uh Orqueiros Leaflings Ok, se aproxima aqui vocês Os monstros já estão quase todos de boinha Eita, que tiro O morteiro está tirando a gente Lá no meio a gente tem o Theodric E a Elspeth Não é fácil bater neles Mas vambora, só vou quebrar o portão eu acho Com os monstros, nem vou subir tanto na filataria Para evitar de tomar tantos fios de morteiro Se eu colocar meu canhão aqui, eu consigo acertar eles Só vai demorar um bocado Por enquanto, deixa eles ficar atirando As artilharias dele E a gente deixa eles matarem de fogo amigos A realidade BANDS Opá, opá, opá O que que é isso aqui? Spingardeiros Tão muito cheio de marra Tão uns cachorinhos pra vocês com a mansinha aí Pega Toto Esses caras com um cachorro mágico do inferno atirando neles Esses caras estão acertando É muita ousadia Se o cachorro não resolveu, então o Sopras de Gargão resolve Não é possível Aí um blitterou né Se sobrelever é isso Carruagem 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 Sopras de Gargão Eu vou ver eles em frente Carruagem 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 Você vem pra cá, Suca vem me ajudar aqui. Chegou as louca. Esse rabo gigante aqui, velho. Morra bão, hein? Vamos ver ele no alien. Cadê ele as carruais? Vem pra cá, vem pra cá. Eu tenho mestre. Eu tenho mestre. Não sei se está voando não, foi da investida. Eu vou. Preciso de fogo. Sorcero-lorda. Move rápido. O deus que imaginam. O deus que imaginam. O mundo vai estragar. Não dá-lhes uma vez. Não dá-lhes uma vez. Não dá-lhes uma vez. Corre! Sorcero-lorda. Sorcero-lorda. Não dá-lhes uma vez. Não dá-lhes uma vez. Olha o macaco! Vou! Minhas criadas do caos apanharam já considerável. De tanto pequeno que eles estão brigando. Então vamos mandar o macaco pra cá agora Ah, veio o macaco, fumo putaço Olha o macaco Olha o macaco Macaco Pega o macaco Gorilão Gorilão show Ah, vocês eu tinha colocado aqui no meio, né Pra ver se vocês acertarem aqueles morteiros lá atrás Uh, os topos Correndo, socorro Sorcero-lord, movendo rápido Eu coloco suas soles de seus bens Ex-guardo de regimento renomado Tem potencial pra dar merda isso aqui Eu vou Por favor, pegue isso Morte Não, não 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 Tá Não 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 Parabéns! É assente, viu? Agora, Chloe, se eles pegarem você aí com essa vida, vocês morrem! Gênios! Eu acho que a gente veio se matar! Eu acho que a gente veio se matar! E eu acho que vou querer sair... Pode... Tchau, tchau. Tchau, tchau.